Música Fala galera, belezma, sejam bem vindos mais uma vez ao canal Papo de Biólogo Dá só uma olhada neste carinha que eu trouxe hoje para vocês Esta é a tartaruga de ouvido vermelho ou Traquemis scripta elegans Que é facilmente identificada por essa mancha vermelha aqui na lateral da cabeça Esse carinha aqui, este bichinho aqui, pertence a um grupo chamado de Testudines ou Quelônios Que engloba as tartarugas, os Cágados e os Jabutis E essa é o que nós chamamos de tartaruga semi-aquática É um animal adaptado a vida semi-aquática, a vida na água e uma vida terrestre Uma vida no solo também Por isso que elas tem, entre os dedos, dá só uma olhada Estas membranas que elas utilizam para natação E além disso possuem garras muito poderosas Que as auxiliam na hora de andar no solo E estes bichos aqui, tem características muito legais Por exemplo, existe nesta espécie um dimorfismo sexual Ou seja, o macho, ele é diferente da fêmea Como eu sei disso? Esta é uma fêmea Os machos possuem unhas bem longas Bem mais longas do que as fêmeas E as fêmeas ficam também, quando atingem a maturidade Por volta dos 4 ou 5 anos, maiores do que os machos E nesta espécie aqui, não ocorre aquele famoso dimorfismo dos quelônios Onde o plastrão é côncavo Para o macho conseguir ter um sucesso Uma adaptação melhor na hora da cópula Isso não ocorre nesta espécie Essa criatura é incrível E não está nem... Está pensando que é tartaruga mordedora Essa aqui, olha essa boca Oh meu Deus do céu O cara está brava, né? Mas é um bicho muito legal Aliás, ao contrário do que as pessoas pensam Essas criaturas são exímias predadoras Elas se alimentam tanto de plantas Quanto de outros animais E elas tem um bico muito poderoso Que fica aqui, olha Que nós chamamos popularmente de boca Mas isso é um bico córneo Inclusive, quando nós falamos que uma tartaruga Um jabutião cagado Mordem, está errado Quer dizer, popularmente falando está certo Mas na verdade elas bicam E apesar de não terem dentes Esta bicada é muito poderosa Só quem já levou uma bicada de um bicho deste Sabe o quanto é ruim, não é mesmo? É mesmo Eu já levei É ruim de verdade, gente Sério, dói demais É uma criatura incrível Extremamente adaptada Que desenvolveu este casco Este plastrão Há milhões de anos atrás Os quelones são criaturas muito antigas E que eles usam isso como mecanismo de defesa Já que estes animais Eles não tem muito como correr de um predador Já que não são animais extremamente ágeis Devagarzinho, assim Elas não são tanto Mas elas são até que bem ágeis Né? Não sei se ela vai demonstrar aqui pra gente Mas Ela está tímida Não está acostumada Com a fama Assim, você foi muito sem graça agora, viu? Estou muito decepcionado com o que você fez comigo Achei que você ia demonstrar a sua habilidade em terra Não gostei Não gostei Não gostei Então essa é a Traquemis Scripta Elegans A tartaruga de ouvido vermelho Calma! Tartaruga de ouvido vermelho São só algumas informações básicas Mas espero que vocês tenham gostado Deixe carinha super legal Sou suspeito, né? Porque sou apaixonado por quelones Acho eles animais incríveis Muito bacana, né? Tartaruga de ouvido vermelho Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Deixar aquele like E agora, né? Seguir lá no Snapchat Que eu tenho Snapchat Sabia disso? Deixa eu falar Eu tenho Snapchat agora É Vini Ferreira Bio Não esqueçam de seguir lá também Beleza? A gente se vê em breve, pessoal Valeu! Falou, abraço Tchau!